Essa feira é dia do quadro Mundo Tech, hoje a gente vai falar de um projeto piloto de telemedicina que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe. A ideia é facilitar o acesso da população aos serviços médicos em cidades afastadas da capital, como Lagarto, Tobias Barreto, na região centro-sul do estado. As consultas por videoconferência são realizadas em tempo real. Eu vou chamar então o repórter Cleberton Macedo, que está lá no hospital universitário, vai explicar para a gente como funciona nessa edição de hoje, né Cleberton? Bom dia para você. Bom dia, bom dia Ledevan, bom dia a você que nos assiste. Olha, muita gente já deve ter ouvido falar da teleconferência, ou seja, eu posso estar aqui em Aracaju e posso começar uma reunião com alguém que está lá em Propriar e uma terceira pessoa pode estar lá em Lagarto. E a gente pode conversar ao mesmo tempo pela internet, através da webcam. Então, uma tecnologia bem semelhante a essa foi empregada pela Universidade Federal de Sergipe e será utilizada no curso de Medicina do campus de Lagarto. Então, os pacientes que estão lá em Lagarto, aqueles pacientes que moram lá em Tobias Barreto, vão ser atendidos também pelos estudantes de medicina, pelos professores lá em Lagarto, no campus de lá, se precisarem, por exemplo, de um auxílio no diagnóstico, não tem um especialista lá naquele momento, aí pode entrar na telemedicina, que é essa tecnologia americana que foi instalada aqui, liga lá o computador e vai ter um professor especialista, um médico especialista de plantão aqui no Hospital Universitário em Aracaju, que vai auxiliar no diagnóstico desse paciente. Agora, isso será, é bom a gente frisar, isso será empregado no curso de medicina, isso não é para atendimento do SUS. A gente vai explicar a diferença aí por que aqui no Brasil isso não pode ser feito. Tem uma legislação rigorosa com relação a esse atendimento à distância do médico que atende pelo SUS. Não é o SUS, é atendimento para o curso de medicina. Mas daqui a pouco, Lidervan, eu vou trazer mais detalhes sobre esse assunto, que é uma novidade tecnológica já empregada pela UFS. Tá certo, eu volto a falar com você então, Cleverton, já já. Nós vamos voltar a falar agora de um projeto piloto de telemedicina que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe desde o ano passado. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços médicos em cidades menores e afastadas aqui de Aracaju. Para entender então como funciona, deixa eu chamar Cleverton Macedo aqui mais uma vez. Ele tem outros detalhes para a gente, né Cleverton? Lidervan, nós bem que tentamos para mostrar ao vivo agora como é que funciona esse projeto da UFS chamado Telemedicina. Ou seja, tem lá o paciente lá na cidade de Lagarto, lá na Clínica de Saúde da Família, pacientes também da Clínica de Saúde da Família da cidade de Tobias Barreto. E pode se consultar com um médico especialista aqui em Aracaju, que estará de plantão aqui no HU, no Hospital Universitário, na Zona Norte da capital. Eu estou aqui ao lado do diretor do campus da UFS de Lagarto, é o doutor Mário Adriano. Doutor, não deu para a gente mostrar porque as salas continuam fechadas, me parece que só abre às 7h30, no horário que o nosso jornal termina. Mas a gente se compromete depois em mostrar como é esse atendimento. Quer dizer que esse atendimento é ao vivo e pela internet? Pela internet. Nós usamos uma tecnologia que permite que pacientes e médicos se sintam no mesmo ambiente. É um projeto de uma parceria da Universidade com a Cisco, uma empresa americana, onde a gente consegue colocar voz e imagem com tanta qualidade que a gente não chama mais de uma videoconferência, mas uma telepresença. Como paciente e médico se sentem no mesmo ambiente, durante uma consulta colaborativa que a gente chama, onde um médico generalista está na periferia, numa cidade distante, com o paciente e o especialista está aqui no Hospital Universitário, na capital, podendo assim resolver os problemas do paciente, sem precisar que ele se desloque aqui para Aracaju. Olha, a novidade, Lidevan, é que a telemedicina, esse projeto da UFS, vai se estender para mais 48 cidades. Explica para a gente, então, vai atender o paciente do SUS comum também, ou por enquanto só daqueles do curso de medicina? Esses pacientes já atendidos são do SUS, mas em um projeto que a gente chama Projeto Piloto, então ele não tem a abrangência que a gente esperaria. Então, o próximo passo do projeto é procurar se integrar completamente com o Telesaúde, que é um programa do governo federal, trazendo essa tecnologia de ponta que o projeto tem e, além disso, utilizar novas tecnologias para aproximar outras cidades, a gente está pensando em 48, 50 novos pontos, integrando esse nosso projeto e ampliá-lo através de uma parceria com o governo do estado de Sergipe. Essa tecnologia que a gente vai adicionar chama-se Extended Care, com a tecnologia do nosso parceiro também, que vai permitir que dispositivos mais simples, como um computador, um tablet, possam se conectar a esse sistema mais complexo, utilizando apenas um navegador de internet. Crianças também poderão ser atendidas por um pediatra aqui na capital, lá no interior? Hoje, no nosso projeto piloto, nós temos os especialistas pediatras aqui na capital e esses especialistas é que oferecem esse primeiro atendimento, que a gente espera estender para outras especialidades médicas. Muito obrigado ao diretor do campus de Lagarto. Lidervando. Diretor, obrigado aí, sucesso com o projeto. Clébito, eu volto a falar com você já já.